Muito bem, senhores, o teste é inevitável. Alô! Estamos ao vivo, avisando a todo mundo que vai começar assim a gente consegue neste domingo reservar toda a nossa energia, a nossa boa vontade para o novo programa do canal. Mudanças sempre acontecendo, é sempre muito importante levar para vocês a oportunidade de uma reflexão, de um entendimento sobre os diversos assuntos e amanhã não será diferente com um absoluto podcast especial, especialíssimo, eu diria. Espero que estejam todos bem, a gente, na continuação do que já fizemos, o levantamento da parcial de julho, você me viu falar sobre os 12 maiores players, os 30 carros mais emplacados, agora é um pouco diferente, a parcial é janeiro a junho, 1º de janeiro a 30 de junho, nós tivemos isso aqui, marcas. Fiat na dianteira, Fiat tem, não é por acaso, o título deste vídeo. Fiat conquistou praticamente 22%, 21,99% com 187 mil carros, o que numa conta porca, normalmente o segundo semestre até por ter mais dias do que o primeiro costuma ter mais emplacamentos, daria algo na casa de 375 mil carros, um bom desempenho para a realidade atual, porém é preciso que você raciocine aqui comigo uma coisa, resultado foi bom, foi bom, a liderança está garantida, a Fiat pode mandar fazer aqueles malditos e bizarros adesivos para colocar no Vigia, que líder em vendas no Brasil por tantos anos, no caso, nessa nova fase, é um bicampeonato, é o segundo ano consecutivo, tudo isso é verdade, nada disso é mentira, porém, existe uma particularidade muito importante aí, que o pessoal está se esquecendo, deixa eu só fazer alguma coisa aqui, que não afeta, mas aí a gente consegue ter mais bateria, eu mudei ali o software, eu já vi que esse consome bateria para burro. É o seguinte, foi lançado o Pulse, com pompa e circunstância, de que seria o líder da categoria, isso não aconteceu, de que seria o carro que traria para a Fiat a perspectiva de ser líder por mais 10, 15 anos, como aconteceu antes daquele período dominado pela Chevrolet. E o que eu vou dizer para você, que é uma coisa bem óbvia, bem óbvia, é que isso, em hipótese alguma, se materializou. A Fiat lidera sim, ela é campeã sim, mesmo que ela fechasse as portas por um tempo, as suas rivais não conseguiriam emplacar o suficiente, se a Fiat fica dois meses com as portas fechadas, nas suas fábricas, nos seus concessionários, ela ainda sim seria campeã de 2022 com muita folga. Qual é a questão? É que esse carro, embora evidente que seja muito cedo para chamá-lo de um fiasco, esse carro não trouxe o Plus, fazendo quase que um trocadilho com o próprio nome do carro, ele não trouxe o Plus que muita gente imaginava que viesse trazer. E eu vou um pouco além. O lançamento do Grupo Estelantes é uma vitória para todos os participantes num primeiro momento. Mas você sabe muito bem que a vida e o mundo dos negócios não é diferente, ela traz surpresas. E uma grande surpresa que existe no caso, é que tendo que tornar competitivas as suas co-irmãs, principalmente as co-irmãs francesas, Peugeot e Citroën, a Estelantes, ela não consegue dedicar para a Fiat todos os esforços e os engenhos que seria de se esperar. Então, paradoxalmente a tudo isso, o que nós temos é uma Estelantes que, para tornar a Peugeot competitiva com o 208, para tornar a Citroën competitiva com o C3 e outros produtos que vão chegando gradativamente ao mercado brasileiro, ela acaba realizando um processo de canibalismo interno bem interessante. O canibalismo entre carros de uma mesma marca, ou nesse caso até mesmo de um grupo comercial, eu já disse para vocês, quem não se lembra dos nossos estudos antigos, é impossível não acontecer o canibalismo quando você tem dois ou três produtos no mesmo segmento, na mesma faixa de preço, na mesma categoria, dentro de uma mesma marca, e no caso da Estelantes é inevitável considerar que quando o 208 se torna competitivo, ele vira um adversário direto para o Argo, quando vem um C3 da maneira como talvez venha precificado, e tudo bem que o Mobi, a Fiat aceita tranquilamente lançar o Mobi aos leões, mas de qualquer maneira você tem aí um canibalismo, uma mexida no doce, uma disputa que vai fazer com que a participação de mercado da marca caia a níveis abaixo do que seria lícito esperar anteriormente. Então você observa que de janeiro a junho eram 22 contra 13,5 contra 11,3, você acabou de ver comigo aqui que em julho, nos primeiros 15 dias, foram 21 contra 17 e um pouco contra 16 e um pouco. As rivais estão chegando e dentro do próprio grupo existe uma rivalidade importante. No caso da Chevrolet, nesse exato momento, a grande conquista é ratificar o segundo lugar, é se manter em segundo, um ano de relativa recuperação em relação a 2021, esse um ano repleto de problemas para a montadora de origem americana. A Chevrolet tem uma carta na manga para os próximos tempos, acredito que isso deva ficar para 2023, ou mesmo que aconteça em 2022, não deve ter tempo hábil para haver uma grande mexida nas peças, que é exatamente a Montana, uma Montana vindo na mesma linha de Onyx, Onyx Sedan e Tracker, uma linha comprovadamente bem sucedida da marca no Brasil. nós estamos falando de terceiro, quarto e quinto lugares da parcial de julho, carros que foram muitíssimo bem aceitos pelo consumidor e não resta muita dúvida que devem continuar assim por um bom tempo. A Volkswagen, por sua vez, tem aquele dilema, aquela história que já se tornou quase que uma lenda urbana, da retirada do Gol, da trazida de um Polo Track para exercer esse papel, uma medida imprudente, arriscada e que deve custar muito caro, por sinal, se vier realmente acontecer. Mais uma vez fica provado que o nome do carro, Gol, ele tem uma força absurda, ainda que a gente saiba que essas vendas, elas até certo ponto devam ser relativizadas, mas indiscutivelmente é um nome que, é claro que hoje não tem o apelo à força de 10, 15 anos atrás, mas sem dúvida que ainda tem uma força importante. A Volkswagen, claro, precisa tentar conseguir se aproximar da Chevrolet, mesmo que não consiga ultrapassá-la, chegar próximo já constituiria uma grande vitória. E dados esses índices atuais, que também não devem ser mantidos por muito tempo, mas se mantidos vão permitir a montadora em primeiro lugar, você observa aí que na fotografia de 30 de junho, a Volkswagen tinha acabado de recuperar o terceiro lugar, que ela tinha perdido, ela chegou a ficar em quinto, sexto, numa situação muito difícil. Mas ela termina o semestre em terceiro com a possibilidade real de ainda incomodar um pouco mais à frente. A Toyota em quarto e a Hyundai em quinto são hoje marcas que podem brigar. Eu não tenho dúvidas que o Hyundai HB20, nessa nova estética, sobretudo da dianteira, ele tem sim o potencial. E aí a gente está até também adiantando um pouco da análise dos carros. É claro que ele tem uma perspectiva real de brigar, de continuar sendo o segundo carro mais emplacado do Brasil, para ser o primeiro já a uma distância muito expressiva, que você vai ver daqui a pouco. Podemos ainda ter briga entre essas duas, o que nessa primeira página é a única briga que efetivamente a gente sabe que vai acontecer de alguma maneira. A Toyota está muito bem calçada, com três carros bem classificados, mas ainda pode sofrer algum tipo de ameaça. A Jeep, que vem em sexto lugar aí com 7,7%, essa deve cair. Essa, inclusive já virando a página aqui, porque não tem como hoje falar de Jeep sem falar de Renault, nós estamos ali, o sétimo lugar é Renault, viu gente. Deixa eu acertar aqui no estagiário mais uma vez, preguiçoso esse estagiário. Quem ocupa a sétima colocação atualmente no mercado brasileiro é a Renault, que está aí ainda um pouco longe, tem aí cerca de 12 mil unidades para retirar de vantagem da Jeep, o que nessa, por exemplo, nessa parcial de julho ainda não aconteceu, mas sem dúvida nenhuma há potencial muito grande para que isso possa acontecer. Eu não fico nem um pouco surpreso se lá para outubro ou novembro a Renault consiga, vamos ver aqui o que se passa, que a Renault consiga, programa ao vivo é isso daí, que a Renault consiga de fato brigar com a sua adversária que é do Grupo Estelantes. A Honda em oitavo, pela milésima vez, a gente fala aqui, e você observa aí que a Honda estava nessa parcial, nesse acumulado, menos de 500 carros à frente da Nissan. Nós vivenciamos aqui na MJG o momento em que a Honda perdeu o sétimo lugar, perdeu na época para a Jeep, e nós podemos ou nós poderíamos estar diante de uma nova passagem da tocha. Mas, inegavelmente, a Honda tem uma carta pesadíssima na manga que chama-se HRV. Eu chamo a sua atenção, você que me acompanha há muito tempo, há algum tempo ou há pouco tempo, que os picaretas que tentam criar factoides na imprensa setorizada automotiva no Brasil, eles ignoram por burrice, por incompetência, ou fingem ignorar aí por canalice, movimentos que ocorrem nas concessionárias de todo o Brasil. Que movimento eu estou falando? Você vai ver o City e o City Hat aparecendo no nosso top 30 dos carros. No caso da Honda, o consumidor da Honda, ele tem um perfil que é muito específico, que não é o mesmo perfil, de repente, do consumidor de outras marcas. E esse consumidor, ele está ávido pela chegada do novo HR-V, ele possivelmente, se não vier, era um escândalo de caro, né? Caro a gente sabe que virá, mas se não vier, é escandalosamente caro. E dado o caráter aspiracional que a Honda sim tem perante o consumidor brasileiro, uma marca comum, mas que no Brasil atende dessa maneira, o HR-V é suficiente para a Honda não apenas se livrar dessa confusão aí, como é ficar bem folgada na oitava colocação, como ela costumava ficar. A Peugeot, em décimo, se a Honda não firmar o pé, como dizem aqui no interior, ela pode sofrer a ameaça da Peugeot. Essa briga pelo oitavo lugar, nós podemos dizer que o 208, sendo um produto de grande volume, não é exagero dizer que a briga pelo oitavo lugar ainda está em aberto. Pode ser que o oitavo não seja nem a Honda nem a Nissan, de repente a Peugeot. O que é certo é que a Chery, que está em décimo primeiro lugar, tende a terminar o ano de 2022 talvez ali suando a tanga para ficar em décimo segundo, mas que não tem mais nenhum poder de fogo para se colocar entre as dez mais do mercado brasileiro. Isso para nós está muito bem claro diante das decisões estratégicas que, como eu disse no programa anterior, infelizes, a direção da montadora tomou no Brasil. Gente, vendas diretas, no mês de junho, elas apresentaram de maneira quase que inédita, as vendas diretas foram em maior número do que as vendas para o consumidor chamado pessoa física. E eu gosto de dizer para você que uma análise é bem feita quando ela leva em consideração o contexto histórico. Então olha comigo aí. 2019 terminou com 45,67% do mercado nacional vendas diretas, incluindo o PCD. Em 2020, já metade desse primeiro semestre sob a influência do isolamento social, da pandemia, 43,3%, 44% no fim do ano, 43,27% no primeiro semestre do ano passado, 43,23% no fechamento de 2021. 2021 e 2022 nós temos aí, olha que coisa excêntrica, né? Aí sim você tem um movimento em V, um dos índices mais baixos e nesse exato momento um viés de alta, nós podemos ter em 2022 o maior percentual de vendas diretas da história. Ou seja, a história passando diante dos nossos olhos. Entre os carros, isso daí é importante dizer, reflete quais são os caras mais sólidos, que tem uma participação mais regular, então você vê aí a Estrada ganhou todas as parciais, então nem tinha como ser diferente, foi a campeã, 51 mil multiplicando por 2 aí, grande a possibilidade de superar os 100 mil. Aí o meu amigo para quem gosta de carros, muito boa noite para você, para todo mundo que está nos assistindo. Então a Estradinha não deve ter uma grande ameaça ao seu primeiro lugar. O HB20 também acredito que passado aí esse momento de transição, que dure talvez julho e agosto no máximo, já deve estar com as suas vendas equalizadas, a folga é muito grande, não deve dar a chance para o Onyx. O Onyx, que nessa parcial de julho, ele bota um pouco de folga perante o T-Cross, que efetivamente se colocou como um player relevante, como um adversário duro, um carro que vem sendo muito aceito pelo consumidor, e aí mais do que meramente discutir se o carro é bom ou não, se o carro devia estar aí ou não, é reconhecer que comercialmente, hoje no Brasil, o T-Cross é um grande sucesso. William voltando, o Mobi em quinto, nos embalos de sábado à noite, Saturday Night Fever, já diz o Nelsito, O Mobi, da mesma maneira que eu falei que a Chery está em 11º, e com muita sorte ela termina 2022 entre os 12, dá para dizer o mesmo do Mobi, claramente ele teve resultados muito positivos numa espécie de mandato tampão, que a Fiat colocou mais ou menos naquela lógica, melhor vender ganhando pouco do que não vender, nesse exato momento, a opção, e de certa maneira também, o Mobi atrapalhou os planos do próprio Pulse, você sabe a dificuldade do consumidor em obter crédito, então às vezes o cara quer trocar o carro, precisa, e quando procura o concessionário, ele tendo um produto, para quem está focado em ganhar o máximo por carro, ter o subcompacto não é uma ideia inteligente, mas aí você tem que considerar, no caso da Renault, por exemplo, que o portfólio é fraco, o portfólio não tem grandes apelos acima disso, e a Fiat, de certa maneira, repito, um Mobi, forte, aí você tem o Pulse, você tem a Estrada em suas versões iniciais, com preço não muito fora, você tem dentro da companhia, um Peugeot 208, belíssimo carro esteticamente falando, um C3 prestes a chegar, o Argo, ameaçado por todos os lados, sintoma, claro, um Argo fora do Top 10, o produto que chegou para ser campeão, não se coloca hoje nem entre os 10 mais, o Jeep Compass, ele aprova, o pessoal da Honda, quando faz as suas análises, deve levar em consideração, apesar de que o HR-V não é um adversário direto ao Compass, o HR-V é um adversário direto ao Renegade, mas de qualquer maneira, o Compass vender o que vende, ter o espaço que tem perante o seu consumidor, e ser hoje o sexto carro mais em placar do Brasil, ser no grupo de crossovers e SUVs, ser o segundo colocado, 1.800 carros atrás do T-Cross, tudo isso é mais do que prova que esse carro, ele é muito bom de loja, e deve dar um ânimo muito grande para o pessoal da Honda, ah, mas o Compass não é Jeep? Sim, mas é a prova que mesmo não sendo muito barato, coisa que o HR-V nunca foi, é possível ter uma participação expressiva, o Creta fenomenal, pelo carro medonho que é, segundo lugar da categoria, Tracker logo a seguir, então você observa, nós mostramos hoje ali, um ranking onde apenas Tracker e Creta apareciam entre os 10, e você tem aí 4, são os 3 crossovers mais o Compass, 4 SUVs entre os 10 mais do semestre, Chevrolet Onix Sedan, que voltou a ter uma parcial muito boa, campeão dos sedãs, 9º lugar a geral, a Toro, regular, sempre representando bem, inclusive agora em julho, voltando ao top 10, então você vê aí que o pessoal, está muito satisfeito com o sucesso, desde o lançamento, é preciso que se diga, o produto Toro, não sei se devo dizer espetacular, espetacular é forte, mas tem uma presença de loja digna de registro, na segunda tela nós começamos com o Renegade, não se iluda, o Renegade só aparece aí, porque ele teve um janeiro muito bom, e a gente mostrou isso naquele campeonato brasileiro, que mostramos para vocês as classificações nos 6 meses iniciais, O Pulse, repito, o Pulse não consegue brigar lá na frente, nós estamos aí falando de um T-Cross com mais de 33 ou 34, volta aqui, um T-Cross com quase 33 mil emplacamentos, e o Pulse apenas com 24, a Fiat tem capilaridade, tem capacidade produtiva, não tem muito por onde justificar, e é lógico, que quando consideramos o resultado que já sabemos, do mês de julho, dos primeiros 15 dias, quando projetamos que o carro não deve vender no final do mês, menos de 9 a 10 mil unidades, a goleta tem tudo para voltar ao top 10, que apesar de todos os pesares, de todos os acidentes de percuros, que aconteceram de 2015 para cá, é mais ou menos o lugar que ele sempre acabou ocupando, Renault cuide, se recuperando, a Renault teve problemas, problemas que se não tivessem acontecido, e é claro que usar a condicional às vezes é complicado, mas se a Renault não tivesse tantos problemas no primeiro semestre, talvez a situação desse carro aí fosse até melhor, é um produto também muitíssimo bem sucedido, do Corolla Cross, liderando a empresa, olha que situação, como o carro deixa muito a desejar, como o produto, ele também é um estímulo para o pessoal da Honda, eles que se tratam como os grandes adversários um do outro, pessoal da Honda, pessoal da Toyota, se o Corolla Cross vende tudo isso, por que não acreditar que o Honda HR-V não possa se colocar muito bem? O Argo, absolutamente decepcionante, nós estamos falando de um hatch compacto, que vende praticamente a mesma coisa que uma picape média, dependendo da versão, nós falamos aí de uma Hilux, três vezes mais cara do que um Argo, e o cenário piora a cada dia, e a Fiat, que também não colabora, não ousa trazer esse carro de uma maneira verdadeiramente competitiva como deveria, eu acho que o consumidor demorou até muito, para dar essa resposta para a marca de origem italiana, Corolla, o único sedã médio que ainda tem alguma representatividade no top 30, muito menos do que, se eu dividir 20 mil por 6, não chega a dar 3.500, a meta inicial, claro que num outro mundo, num outro cenário de mercado, mas quando lançou essa nova geração, a Toyota falava em 4 mil unidades mensais, se fossem 4 mil unidades mensais, 6 vezes 4, 24 mil, bem longe, ficou bem abaixo, mas ainda assim, considerando que a versão de entrada, hoje custa 55% mais do que 3 anos atrás, pouco menos de 3 anos quando foi lançada, o pessoal não está infeliz também não, Nissan Kicks, teve aí um período complicado, a Nissan como um todo, teve um período complicado, a meta safada quase alcançada dessa vez, mas o Kicks está de volta, está marcando presença aí no top 20, Kicks vendendo mais do que o Nivus, que também tem uma porção de problemas, e a Volks entre altos e baixos, o Nivus me parece que é um carro, que o dia que for retirado do mercado, mesmo que a gente não esteja mais gravando, ou comentando nada, sobre vendas de carro no Brasil, quando o Nivus for tirado de cena, você vai se lembrar de mim, falando que é um carro que sem dúvida, não teve por parte do seu fabricante, o carinho, o cuidado, a atenção, para ser um produto top, eu ainda acho que como produto, insistindo, não que seja um carro fora de série, está longe disso, mas acho que enquanto produto, olhando o carro pessoalmente, comparando com outros produtos que a montadora oferece, acho que este deveria ser o crossover número 1 da Volkswagen do Brasil, essa é a minha opinião, poucas diferenças, sutilezas, mas ainda assim, considero ele, bem mais interessante, se fosse obrigado, se fosse, se estivesse sob força ameaça, e tivesse que escolher um dos dois, ele ou o T-Cross, para mim, indiscutivelmente, o Nivus é um produto melhor resolvido, o Fiat Cronos, em 21º com 16, 140, ele deu uma escalada boa, nessa parcial, certamente já deixou o Nivus para trás, deve ter deixado no acumulado, até o Kicks também para trás, olha, esse, vai receber aqui, o mesmo entendimento, do carro que eu acabei de falar, tinha tudo para vender mais, acho que algumas coisas também pesam contra, mas, o Argo, na sua categoria, não é um produto muito destacado, o Cronos, na sua categoria, que é uma categoria que tem carros muito interessantes, ah, mas você é suspeito por gostar de sedã, de certa maneira sim, mas o Cronos teria potencial para muito mais, o HB20 sedã também, se houvesse a capacidade produtiva, aí você me perguntar, todas as versões disponíveis, talvez eu preferiria o HB20 sedã, tem algumas alternativas a mais, só que, só que no caso, acho que o nosso dispositivo hoje aqui, com todas as paraferanálias, a gente, a gente acabou usando muito da bateria, então vamos agilizar, Peugeot 208, vai deixar toda essa galera para trás, Chevrolet S10, é por aí mesmo que a banda toca, Honda City, Pissa Fria, vai perder muito espaço com a chegada do HR-V, Toyota e Ares, também o lugar dele é por aí, Citroën C4 Cactus, boa noite aí para o meu querido amigo André Oliveira, C4 Cactus, eu considero que essa nova direção, sem dúvida, trouxe um fôlego a mais para esse carro, ele vende bem, desde quando chegou, não acho um carro assim, muito divertido, mas sem dúvida é um produto bem aceito, o Commander certamente vai sair dessa lista, nós tivemos nessa semana, a título de curiosidade, nós tivemos versões do Commander, que tiveram reajuste, de um dia para o outro, na casa de 10 mil reais, então o que o Commander podia conseguir em termos de número, ele certamente já conseguiu, daqui por diante vai ser cada vez mais raro, Fiorino e Duster, que já estavam aí nos calcanhares, acredito que nesse exato momento já devam ter ultrapassado, o Commander que é digno de registro, numa parcial semestral, um carro deste preço, pessoal da Honda até espuma de felicidade, com a perspectiva do futuro do nosso querido amigo HRV. Então é isso meu povo, feliz demais com a audiência de todos vocês, a gente vai ficando por aqui, amanhã tem estreia, acredito que vai até sair da tela a minha imagem, cadê a imagem? Acredito que talvez até saia, amanhã tem estreia de um absoluto podcast, com novidades, vai ser muito legal, muito divertido, obrigado a todos, fiquem bem, amanhã tem mais, fui!